E aí, galera, nós chegamos em Paraty e nós vamos conhecer a praia de Paraty-Mirim. Ela é sentido, você tem que pegar sentido como se fosse para Ubatuba. Aí vai ter uma entradinha e a pista, ó, muito boa, bem tranquila por enquanto, né? Não vou me elogiar muito, mas estamos no comecinho dela, ó, faltam quase 6 quilômetros, 5,7 quilômetros para a gente chegar. E eu nunca vim nessa praia aqui de Paraty-Mirim, é a primeira vez. Eu vi uma amiga que postou, a Aninha, lá de Minas Gerais, ela com o namorado, o Tiago, postaram sobre essa praia e eu achei muito legal, falei, quero conhecer. Olá, aventureiros, eu tô na praia de Paraty-Mirim, aqui em Paraty, uma praia maravilhosa, cercado pela natureza e aqui começa o maior fjord do Brasil. O fjord é quando duas colunas, né, de mata e morro formam uma passagem para o mar, então, falando de uma forma mais informal, né? Então é muito legal, então aqui tem vários passeios que fazem para o fjord, que é o saco do Mamanguá. É isso aí, esse é o nome. Então, curta um pouquinho das paisagens dessa praia incrível. Os quiosques ficam todos naquela direção, então você faz o pedido e eles trazem, mas olha só que gostoso, uma praia maravilhosa, bem tranquila. E vale a pena você vir conhecer essa prainha de Paraty-Mirim, aqui em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. E aqui ficam os barcos, né, que levam você para o passeio. Tem vários passeios por aqui, você chegando aqui, você pode contratar, né, um barco para fazer passeio, vale a pena. Porque olha esse mar, gente, hoje tá lindo, sol, né, hoje é dia 3 de maio, em pleno outono, tá bem bonito assim. E um local muito bonito para você vir aqui, te fazer vídeos, tirar fotos, é no pier aqui da praia de Paraty-Mirim. Tem uns cenários muito bonitos, vale a pena você vir, contemplar. Eu gosto muito de olhar, depois eu gravo, filmo. Então vale a pena você vir aqui nesse local, que é o pier. Então tem muitas saídas aqui para passeio de barcos, mas você pode vir aqui e fazer sua foto, fazer seu vídeo. Tchau. 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 E aqui ó, ficam os quiosques, você pode fazer o pedido na praia e eles levam para você, tá? São vários quiosques por aqui, mas lá na praia não tem os quiosques, então acho que isso também deixa a praia mais gostosa, né, de ficar menos muvucado. E aqui tem essa igreja antiga, construção antiga, dá um charme a mais. Do balanço você consegue tirar uma foto com essa igrejinha de fundo. Então fica muito legal, ela fica bem na entrada, ó, da praia. Então vale a pena fazer algumas fotos por aqui, né, fazer do balanço. Vou mostrar um pouquinho o balanço para vocês. E eu perguntei agora para os locais daqui e eles disseram que essa igreja é de 1720 e foi a primeira igreja de Paraty. Então logo na entrada, ó, também você tem esse balanço. E o legal é que você tem a vista, ó, da igrejinha, então fica também uma foto muito legal para você fazer aqui na praia de Paratimirim. Olha os passeios que são feitos aqui de Paratimirim. Para o Saco da Velha, Ilha das Cotias, Ilha dos Cocos, que é bem famosa. Saco do Mamanguá, Praia do Engenho também que é bem famosa. Então você consegue fazer passeios aqui de barco para essas regiões. E olha como a praia está linda! Está um azul meio desverdeado. Poucas pessoas aqui na praia hoje. Mas está linda demais. A água não está gelada, está bem tranquila. Daqui a pouco eu vou dar um tibum, né, gente? Mas olha que bonito que está. E a praia segue, ó. Lá é bem roots mesmo, ó. Não tem nenhum guarda-sol por lá. Se concentra mais aqui. Então a praia segue. Você que gosta de sossego, esse lado esquerdo da praia é bem sossegado. E nós colocamos, ó, a nossa mesinha bem próximo do mar. Olha que delícia, gente, com essa vista maravilhosa. Sensacional! Top demais! Nesse canto esquerdo aqui da praia de Paratimirim tem o encontro do mar com o rio. Então essa partezinha aqui a gente já está caminhando para o rio. Tem um pessoal também nadando aqui no rio, ó. Então toda essa partezinha é o rio que se encontra com o mar ali, ó. Muito interessante, né? Quando tem rio com o mar dá para aproveitar, né? Curtir água doce, curtir água salgada. Que é o rio. E logo ali na frente tem esse encontro com o mar. E lá naquele meio, ó, se formou um banco de areia, gente. E até uma galera lá, ó, o mar, o rio, a água do mar com o rio no meio, se formou um banco de areia lá dentro, no meio. A qualidade também da água, gente, aqui de Paratimirim é muito boa. Uma água bem transparente, bem calma, bem tranquila. Ideal para as crianças, né? Para idosos, para você que gosta de mar calmo. É uma praia super tranquila de vir e curtir. E aqui na praia de Paratimirim também tem milho, gente. Olha que delícia. Você pode pedir seu milho. Camão pequeno, médio, grande. 10, 15, 20, né? Isso. É isso aí, preparado com muito... Na espiga, no pratinho. Aí você vai preferir. Você que escolhe. Ainda tem os condimentos ainda de acompanhamento. É, tá chique demais, ó. Pra quem gosta, hein? Sensacional. E olha só que capricho, hein, Dri? Delícia. Vai comer milho na prainha. Que delícia. E, gente, achei o valor super acessível. Olha só o tamanho. Por 15 reais, né? Achei super acessível esse valor. Eu achei que aqui em Paratimirim não tá exorbitante os valores, né? Tem praia que você vai que é muito caro, mas aqui tá bem tranquilo. Até o preço dos pastéis também. Eu vi ali 14, 15. Então, achei acessível. Tem praia que a gente dá cores. Essa aqui tá de boa.